O que é isso? O que é isso? Os itens para você poder estar evoluindo seu passe e tudo mais. Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade aqui da atualização. Então se bora, vamos sair aqui do mapa que eu vou mostrar para vocês, vou explicar para quem está acompanhando as lives aí, já viu certinho aonde conseguir cada item, tem alguns que ainda não estão disponíveis referente a temporada, mas eu vou mostrar para vocês. Vamos pegar a moto aqui e vamos sair no mapa global para eu explicar melhor para vocês aí, beleza? Ó galera, e eu vim aqui no acampamento para poder explicar um pouquinho melhor para vocês, tá vendo? A gente clicando aqui, a gente vê todos os projetos que estão disponíveis. O que eu encontrei até agora foi só a abóbora, esse doce, champanhe e cerveja, esse sangue verde zumbi e o cérebro, tá? Esses outros itens aqui eu ainda não encontrei em nenhum mapa, pelo menos que eu fui. A delegacia ainda, a minha delegacia estava resetando, então vou ter que esperar para ver se vai vir algum item lá. No bunker alpha eu abri todas as caixas do bunker alpha em live, vou colocar um trechinho aí do vídeo para você ver os itens que vem lá no bunker alpha, da caixa verde, amarela e também a caixa vermelha, beleza? Lá na fazenda também a gente em live abriu a caixa da fazenda, vou mostrar os itens aí que a gente conseguiu lá na fazenda, muito interessante, vem a revista também, vem muitas coisas, só que aqueles itens ali, provavelmente, os instantes, eles vão liberar na próxima semana, tá? Tem as áreas de farm também e tem um bunker bravo que eu não fui lá, eu vou mostrar para vocês, já estou até com os itens aqui para fazer o bunker bravo, beleza? Deixa eu sair do mapa aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui fora. Agora aqui no mapa global, tá galera? Todas essas áreas aqui você vai encontrar as coisas aí da temporada, tá? No hotel, tá vindo muitos itens interessantes ali para você poder estar concluindo o seu passe. Na fazenda, que eu mostrei lá os itens, a gente já foi. Ah, eu também vou colocar do hotel, tá? Os itens que a gente conseguiu lá. Qualquer área de farm, você também vai estar conseguindo. A bruxa, você matando a bruxa, você vai ganhar, se não me engano, são 100 ou 110 pontos. O único local que eu não fui ainda foi na delegacia, estou esperando lá resetar. O bunker eu mostrei para vocês, certo? E aqui tem as coletas automáticas, usando a ração, isso mesmo, usando a ração. Eu aconselho se você tem bastante aí. Mano, está vindo bastante no passe. Tem lá o tweet drop on, para você poder estar ganhando também. Isso daqui é sempre bom, dá para você fazer 3 por dia. E você consegue acumular bastante prêmios, beleza? Vamos fazer mais uma coleta automática. Olha lá, novo local liberado. A gente está conseguindo itens interessantes aqui, chave inglesa, tá? Para quem precisa e pergunta, aqui é uma boa forma de você estar conseguindo esses itens. Champanhe, revista, que a gente conseguiu, respondendo a pergunta de como consegue para encontrar revista. Vamos repetir aqui. Olha lá, não veio revista. Vamos repetir de novo, fazer as 3 coletas aqui. E não veio, veio bastante champanhe. Está tudo aqui na caixa de mensagens, beleza? Vamos mostrar aqui, bastante champanhe. A revista, página secreta de cá, que a gente precisa para estar evoluindo aqui. Vou mostrar para vocês, olha. Está vendo? A investigação. Para a gente concluir a investigação, já estou na página 5. Vamos usar aqui agora. A gente precisa disso aqui para poder estar evoluindo esta parte aqui, tá? A investigação. Pode ver que ela sobe. É pouquinho, mas quanto mais revistas você sobe, maior é o recurso, tá? Deixa eu ver quantas rações eu tenho aqui ainda. Vou mostrar. Olha, eu estou com 54 rações. Vou mostrar aqui um local de farm para vocês. Deixa eu ver aqui. Está dando 5. Vamos fazer aqui na floresta de pinheiros para vocês verem. Ok? Então, todos os lugares aí estão vindo as coisas, tá? Veio 10 cérebros ali. 10 desse daí. Então, muito interessante. Agora, vamos fazer uma área aqui, vai verde. Vou colocar aqui para ver o que vem aqui nessa área verde. São 2 para a gente poder estar liberando o local. E aqui também veio itens aí da temporada. Muito legal mesmo, tá? O bunker, dá para você poder estar utilizando o recurso de coleta automática, mas eu não aconselho muito você estar usando. Se caso você tenha bastante ração, aí sim. Legacia também, né? Mas a gente consegue estar limpando lá muito facilmente esses locais. Aqui já não dá, certo? Então, é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, eu vou gravar um vídeo também explicando como que faz para ganhar aquela pontuação da Genesis, né? Matando zumbis em todos os locais aí e tudo mais. Agora, eu vou lá para o bunker bravo para fazer uma gameplay live e trazer o conteúdo para vocês, beleza? Vou mostrar todos os pontos que a gente consegue lá nesse local. Então, se gostou, não é inscrito, se inscreva no canal. Se chegou aqui de paraquedas através deste vídeo, se inscreva, seja muito bem-vindo. E é muito importante você deixar o seu like no vídeo, tá? Não saia do vídeo sem deixar o seu like, mano. Porque isso apoia e apoia muito o conteúdo aqui no canal e me inspira a trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Então, um grande abraço e fui! E aí E aí Tchau.